O pai já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite brega, sem carinho abandonado, sem ter pra onde Bombeiros ciclados, em Liliane, com o melhor senso, é muito mais Um gole a mais, embriaguei, hoje eu briguei com meu amor Estou largado, estou perdido, sem os carinhos de quem tava bem Um gole a mais, embriaguei, eu já nem sei, pra onde vou É madrugada, estou perdido, meu destino agora é beber E o pai já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite brega, sem carinho abandonado, sem ter pra onde E o pai já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite brega, sem carinho abandonado, sem ter pra onde Um gole a mais, embriaguei, eu já nem sei, pra onde vou É madrugada, estou perdido, meu destino agora é beber E o pai já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite brega, sem carinho abandonado, sem ter pra onde E o pai já vai fechar, eu tenho que sair Outra noite brega, sem carinho abandonado, sem ter pra onde Outra noite brega, sem ter pra onde Outra noite brega, sem ter pra onde Novinha, você vai sair com quem Novinha, você vai sair com quem Ela me disse, sai pra lá pé de cana e eu só sai de me sem Novinha, você vai sair com quem Novinha, você é tudo que eu quero Novinha, você é tudo que eu quero Ela me diz, ela me diz, eu só sai de camaro amarelo Novinha Novinha, eu não tenho luz de rô Novinha, mas eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, eu te perdi, meu amor Novinha, mas eu te perdi, eu te perdi, meu amor Novinha, mas eu te perdi, eu te perdi, meu amor Novinha, mas 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 eu te perdi, meu amor O melhor do brega Novinha, mas eu te perdi, meu amor Novinha, mas eu te perdi, meu amor Eu te perdi, meu amor Mas eu te perdi, meu amor 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 E isso é bom Eu te perdi, meu amor Soledão Eu te perdi, meu amor Eu te perdi, meu amor Eu te perdi, meu amor Não é brincadeira Eu te perdi, meu amor 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 Vou fazer o que puder, meu Deus, eu trago essa mulher Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Desde o dia que partiu, seu lugar ficou vazio, eu tenho saudade de você Ando perdido pelo mundo, jeito, um cão sem dono, ai meu Deus, cagou Manda apenas um sinal, um cartão bostal, mando notícia de você Seja onde estiver, fazer o que puder, meu Deus, eu trago essa mulher Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Sei, Elana, me ouvi, tô num beco sem saída, dá vontade de morrer Traz de volta o meu sorriso, você é meu paraíso, não sou nada sem você Com o Melhão do Brega, Balderí dos Teclados e Liliane Tudo é tão frio e escuro nesta solidão Já fiz mil promessas pro meu coração Te esquecer Mas ele insiste que é de novo esse amor Mesmo você dizendo que tudo acabou Quer te ver Eu fico vagando na rua, tentando te encontrar Uma louca paixão que saiba me amar Não me encontrei Sou eu que fico procurando, tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 ai Sou eu que me escondo na noite, choro com a lua Sou eu que fico vagando à sua procura Meu coração é vagabundo e não te esquecer Agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Eu fico vagando nas ruas tentando te encontrar Uma louca paixão que saiba me amar Não me encontrei Sou eu que fico procurando, tentando te ver E esse coração que só quer te querer Ai, 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 ei, ei Sou eu que me escondo na noite e choro com a lua Sou eu que fico vagando Fico vagando a sua procura Meu coração é vagabundo e não te esqueceu Agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Agora quem vai sofrer sou eu, sou eu Valderino Ciclados e Liliane Com o melhor sucesso É como sua mãe Olha que ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola aquela vez Eu fui professor Se quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te parar Amanheceu Amanheceu Pode ir embora Já tenho o ovo esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se ter saudade eu ligo pra ti Olha que amanheceu Pode ir embora Já tenho o ovo esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se ter saudade eu ligo pra ti Olha que ela pensou que ia me enganar Carinha de santa, recatada e dolar Mas se deu mal, comigo não rolou Da escola aquela vez Eu fui professor Se quer dinheiro Vá trabalhar Eu não sou teu pai Não vou te parar Amanheceu Pode ir embora Já tenho o ovo esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se ter saudade eu ligo pra ti Olha que amanheceu Pode ir embora Já tenho o ovo esperando lá fora Foi um prazer Mas pode ir Se ter saudade eu ligo pra ti Com o melhão do prega Se ter saudade eu ligo pra ti É hora de ir Não dá pra ficar Queira me desculpar Eu tenho que sair Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspenda essa ideia Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Nem é verdade amor Cair no traço Cair no traço O nosso caso é pura emoção Amor que foi direto ao coração Seu corpo tem calor Que me arquece Seu beijo que me quer Me mata de fachão E agora com muito prazer Eu convido meu amigo Jota dos teclados Valeu meu amigo Valderim Eita bicho bom Meus amigos de bar É hora de ir Não dá pra ficar Queiram me desculpar Mas tenho que partir Meu amor já ligou No meu celular Ela está com saudade Correndo de vontade Querendo me amar Suspenda essa ideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bérbeda de amor Cair nos braços Seu O nosso amor É pura emoção Amor que foi direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo que me enquece Me mata de paixão Suspenda essa ideira Por favor Vou tomar uma dose De amor Se meu amor Se meu amor me chama Lá vou eu Em bérbeda de amor Cair nos braços O nosso amor É pura emoção Amor que põe direto Ao coração Seu corpo tem calor E me aquece Seu beijo me enquece Me mata de paixão Valeu Valeu meu amigo Quando estou longe Só dá valor Só dá valor Seu corpo tem calor Quando estou longe Não presto para nada Pegou meu telefone Eu me ligo E ligo pra ela Ela me atende E me pergunta Assim Por que que você quer Ligando pra mim Já te falei Eu não te quero mais Se liga rapaz Me deixa em paz Bom, querido, esticados E Liliane Com o melhor do sucesso Cinco dias, uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumula Na acumula Mas já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louca Só de imaginar E já pensou O acionado Não quis agençoando A TV no volume Mas eu te agençoando O que que cê tá esperando? E já pensou O acionado Não quis agençoando A TV no volume Mas eu te agençoando O que que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um amor Cinco dias, uma hora Dez minutos Que eu não te vejo O relógio Conta as horas Enquanto eu conto Nos dedos Todos os beijos Que eu não te dei A saudade acumula Na acumula Mas já nem sei Até que ponto Eu vou aguentar Eu tô ficando louca Só de imaginar E já pensou O acionado Não quis agençoando A TV no volume Mas eu te agençoando A TV no volume Mas eu te agençoando O que que cê tá esperando? Um dia sem você Parece um amor Vou pedir os teclados E Liliane Conquistando o seu coração Seguir e querendo Te liguei Te estou sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora Desça por sinal Desculpa Meu dia que me atendeu Me escuta Se passarem um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Ponderidos, teclados E Liliane É bom demais Seguir e querendo Eu te liguei Te estou sozinho Meu celular tá com problema No display Uma hora Desça por sinal Desculpa Mas quem me atendeu Me escuta Se passarem um minuto Pode desligar Na minha cara Eu tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Eu tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da primeira semana Que a gente ficou Eu tô com saudade Do nosso peixe gostoso Eu tô com saudade Da gente fazendo amor Com o melhor do frega Ponderidos, teclados E Liliane Tocando o seu coração Por que que você me enganou? Foi embora e nem me avisou Dizia que me amava Dizia que me amava tanto Mas por outro Você me trocou Você dizia que me amava Você tava mentindo pra mim Desejo que seja feliz E por favor Esqueça de mim O nosso amor não foi tão bem Desde quando começou Eu gostava de você Mas você nunca me amou Fingia que tá tudo bem Mas sempre pensa Dei ao bem Mas o homem apaixonado Não divide o que tem Por que que você me enganou? Foi embora e nem me avisou Dizia que me amava tanto Mas por outro Você me trocou Você dizia que me amava Você tava mentindo pra mim Desejo que seja feliz E por favor Esqueça de mim O nosso amor não foi tão bem Desde quando começou Eu gostava de você Mas você nunca me amou Fingia que tá tudo bem Mas sempre pensa Dei ao bem Mas o homem apaixonado Não divide o que tem Bandeira e teclado Se eu disser que tem Um novo amor Não é segredo Pra ela Quantas vezes Desse mesmo amor Me fez tão escravo dela Me fez tão escravo dela Sei de mim que estou Pra dizer adeus Ela já notou Que é orado a Deus Descobre que não se ama É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor Se esse amor não existe A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Descobre que não se ama mais É uma coisa tão triste Como pode alguém falar de amor Se esse amor não existe A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem A gente já não tem amor nenhum pra se dar Vamos deixar o quarto que ele está pra explodir A gente já não tem aonde se segurar É hora de outros sonhos surgirem Na vida da gente Música Ô Seu Zé, dessa vez eu terminei de ver Seu Zé, arruma um trem aí pra eu beber Seu Zé, pode ser a tapinha com a rica Pior que essa não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí lascou O rádio do buta é com quem ligou Pra piorar a nossa música tocou E o coração de tempo não guarda rancor E aí lascou Fecha a conta e me perdi um tanque Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja o pé E a culpa é de quem é A culpa é do radinho do Seu Zé É bom demais Oh Seu Zé, dessa vez eu terminei de ver Seu Zé, arruma um trem aí pra eu beber Seu Zé, pode ser a tapinha com a rica Pior que essa não fica Tem alguma coisa errada nesse trem que eu tô tomando Eu tô bebendo pra esquecer Mas eu tô lembrando E aí lascou O rádio do buta é com quem ligou O rádio do buta é com quem ligou Pra piorar a nossa música tocou E o coração de tempo não guarda rancor E aí lascou Fecha a conta e me perdi um tanque Que eu vou atravessar essa cidade nem que seja o pé E a culpa é de quem é A culpa é do radinho do Seu Zé Vão bebendo teclado E aí Com a nova onda do Seu Zé Mais uma vez Ela foi embora Já está fazendo quase um mês Sozinho ali naquela casa Eu não posso ficar Parentes e amigos Se querem me ver outra vez Meu novo endereço é agora Aqui nesse Agora a coisa mudou, viu? É, se quiser me encontrar É, é na mesa de um bar Abre outra, se veja, garçom Põe na conta do meu coração É por ele que eu vou beber Dar um basta nessa solidão Abre outra, se veja, garçom Põe o resto no congelador E uma doze é pouco Pra ser uma louca Que morre de amor Ela foi embora Já está fazendo quase um mês É, é na mesa de um mês Sozinho ali naquela casa Eu não posso ficar É, é na mesa de um mês É, é na mesa de um bar Abre outra, se veja, garçom Põe na conta do meu coração Põe na conta do meu coração É por ele que eu vou beber Põe na conta do meu coração Põe na conta do meu coração Põe na conta do meu coração Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Porque é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Porque é toda sua Já faz mais de um mês E ela foi embora Só pra me machucar Diz que não vai voltar O que é que eu faço agora? Ô vida bagunçada Deus me mostra uma saída Tô tentando esquecer Mas ela ainda é A mulher da minha vida Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Porque é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Porque é toda sua Já faz mais de um mês E ela foi embora Só pra me machucar Só pra me machucar Só pra me machucar Se estou enchendo a cara Porque é toda sua Eu vou beber de novo A minha casa e a rua Tô chonado demais Tô chonado demais Se estou enchendo a cara Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Eu vou beber de novo Eu sei o que quero Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sério Sei que vai dar certo Eu e você Tão vivo de novo Tão vivo de ilusão Meu coração não se engana Eu te quero na cama Vai te encher de beijo Tão grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Que é o que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Que é o que vagabundo Eu sei o que quero Eu sei o que quero O que desejo Sentimento sério Sei que vai dar certo Eu e você Tão vivo de ilusão Meu coração não se engana Eu te quero na cama Vai te encher de beijo Tão grande é meu desejo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Que é o que vagabundo Um beijo Um beijo Um beijo seu e eu sou dono do mundo Um beijo Um beijo Tão apaixonado Largado Largado Feito vagabundo Um beijo 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 Um beijo